Fala tio Chico, boa noite. Aqui quem fala é o Tiago do Rio de Janeiro. Oi Tiago. Primeiramente queria dar os parabéns aí pelo trabalho que você realiza no YouTube, tá? Obrigado, amigo. Você é o cara. Valeu. Então meu amigo, hoje eu me desloquei 60km da minha casa até uma concessionária Yamaha pra ver a R15. Tava ansioso pra ver essa moto de perto. Pô, e a moto é espetacular, sensacional. A estética da moto é... É linda mesmo. Não tenho o que falar, é perfeita. Então, tô em busca aí de uma primeira moto. Assim seria mais pra rolezinho, que eu já tenho carro. Nunca tive moto. Tô já prestes a pegar a minha habilitação A. E tô em busca de uma motinha aí. Você acha que essa moto, eu teria dificuldade pra repassar ela depois? Teria dificuldade pra vender, revender essa moto? Porque é uma moto de nicho, né? Todo mundo que gosta. A minha dúvida é essa. Se eu ficar um tempo depois de passar, se eu vou ter dificuldade pra revender essa moto. Sou um pouco leigo no assunto de motos aí, mas... Tô me inteirando pouco a pouco aí. Valeu. Abraço. Tamo junto. Você está cansado daquela sensação irritante de Fufu se arrastando sobre você? Bem, não se preocupe mais porque o Fufu Mentol está aqui para salvar o dia. Desenvolvido especificamente para aquelas almas ansiosas que sempre querem trocar de motocicleta. O Fufu Mentol é a sua solução definitiva. Mas espere, tem mais. Rapaz. Aumentamos o poder com a nossa versão mais recente, Fufu Mentol Trozoba Mega Zord. Este bad boy é projetado para enfrentar até mesmo os ataques de Fufu mais ferozes, com sua fórmula potente, a base de extrato de babosa, caninha do brejo e agora com urtiga selvagem. Diga adeus a esses momentos inquietos. Com o Fufu Mentol versão Trozoba ao seu lado, você poderá desfrutar de seus passeios de moto sem ansiar constantemente por uma mudança. Abrace seu demônio da velocidade interior e deixe o Fufu Mentol cuidar do Fufu formigão. Confie em nós. Seu coração apaixonado por motocicletas agradecerá por isso. Mais um produto das organizações Sepúlveda. Sempre pensando em você. Este produto é contraindicado para quem tem hemorroidas. Ô Tiagão, isso aqui é a versão Trozoba do Fufu Mentol. Você tá precisando, viu amiguinho, porque você tá ansioso, já quer comprar moto, já pensando em revender, amiguinho. Vai usar a moto demônio. Isso aqui é um supositório com a ponta de eletrochoque, tá? A versão Trozoba do Fufu Mentol. Fufu Mentol é o remédio para quem tem a síndrome do Fufu formigante, ou seja, tá com o Fufu coçando. Você já nem tirou a habilitação. Você já quer comprar uma moto e já quer pensar em revender. Ô amiguinho, não faz isso não. Pega a moto pra usar, Tiagão. Usa a desgraça da moto, rapaz. Esquece na revenda. Melhor, não compra a moto, entendeu? Fica com o teu carro. Pra que você vai comprar a moto, rapaz? Pega esse dinheiro, aplica, faz uma renda variável. Você vai ter rendimento. Ou então usa o Fufu Mentol e compra a moto, porque pelo menos você vai parar com esse pensamento constante de pensar já em trocar de moto, rapaz. Você nem comprou a moto, demônio. E já quer revender. Cara, compra a moto pra usar. Usa! Se você pensar constantemente em comprar a melhor moto pra revender, você só vai comprar uma moto no Brasil. CG 160. Que é uma desgraça. Que quebra com 60 mil. Então, você vai viver só nessa bolha. De brosta 160 e CG e suas variáveis, né? Variantes. Fante, tan, start. Sabe desgraça. E é isso que você quer? Então, se você ficar pensando só na revenda, você só vai comprar essas bostas. Então, esquece, amiguinho. Compra a moto pra rodar, pra usar. E se vai revender, quando der pra revender. E se você for revender, e sei lá, não se preocupa com isso não. E outra coisa, a moto deprecia, tá? Tirou da concessionária, já foi. Se comprou usada, ela vai depreciar todo ano. Não valoriza. A moto é passivo. Não é ativo. Você gasta. Você perde dinheiro. Dito isso, a R15 é excelente pra os iniciantes também. Quer comprar um R15, iniciantes? Ótimo. Mas, você que é iniciante, você precisa, eu não tô dizendo que você poderia, não. Você precisa fazer um seguro. E aí, eu vou recomendar que você faça. Eu vou mandar pra você o seguro da BNP. Eu vou mandar o contato do Renan pra você fazer a cotação do seguro da BNP. Todos os inscritos do canal têm desconto na BNP. BNP é a corretora, a patrocinadora aqui do canal. E ela atende ao Brasil inteiro. Então, todo mundo vai ter desconto. 100% dos meus inscritos. Tá? É só entrar em contato com o Renan, fazer a cotação, pra você entender quanto fica o seguro da R15. E aí, eu recomendo pra todo mundo, principalmente pros iniciantes, que querem comprar a R15. Por quê? R15 é uma moto carenada, é uma moto esportiva. E carenagem desta moto é uma fortuna. Fortuna. Não tô dizendo que é barato o carinho, não. É uma fortuna. E aí, todo iniciante, o que o iniciante faz? Cai parado. Simplesmente cai parado. Ou cai. E aí, imagina você tomar uma quedinha. Aquela quedinha assim, de nada. E o arranhão vem. Ou a trinca vem na carenagem. Você vai ter um micro infarto. Com o preço dessa carenagem. Então, tem que ter seguro, porque o seguro vai cobrir. Dependendo da modalidade de seguro que você fizer. Por isso que eu recomendo o seguro completo. Então, lá na BNP, você vai entrar em contato com o Renan, fazer a cotação, ter o desconto de inscrito, ou de inscrita, pra rodar com essa moto. Tem que ter, tá, gente? R15 é show de bola pros iniciantes. Tem 18 cavalos. É uma moto legal. Ela dá semi, 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 power e reabusa, tá? Faz uma micro e coisa de milissegundos, distorçando o tempo e espaço. É massa, divertida, linda. Eu acho a moto incrível. E dá pros iniciantes. E pra você, Thiago, que já dirige carro, tá tranquilo, tá? Pra quem já dirige carro, pode começar com a moto até 25 cavalos de boa. Então, no seu caso, a R15 funciona. Pros iniciantes também, que estão começando mesmo. funciona, mas compra a R15. Começou agora, tirou a habilitação agora. Sem seguro. É micro infarto na certa, porque só o preço de uma carenagem você vai infartar. Então, faz o seguro da BNP. Pode comprar a R15. Mas, ó, usa o Fufu Mentol pra você, pelo menos, diminuir a síndrome do Fufu formigante. Já nem tirou a habilitação, nem comprou a moto, já quer revender. Esquece isso, amiguinho. Usa a moto pra se divertir, pra rodar. Não compra a moto pra revender, não. Nunca mais eu tinha colocado o Fufu Mentol, né? Nunca mais. A galera tinha tomado o jeito. Mas, às vezes, caiu um ou outro aqui que deseja o Fufu Mentol. O Fufu Mentol é um ou outro aqui. Obrigado.